Hello Sacaradas! Voltei! E com mais um luchinho, né? O canal essa semana toquei, cheio de luchinhos capilares. E vamos lá! Black Friday do ano passado, porque eu já falei que esse ano foi muito ruim. Gente, eu esperava tanto um pouco dessa Black Friday desse ano, mas na verdade eu esperava nada, né? Eu já tava vendo que ia ser muito ruim e foi peça. Eu brinco que até o kit tradicional da Truist, aqueles dois produtos de uso obrigatório com tratamento noturno, que sempre tem muita promoção, nem ter promoção deles esse ano, sem ter noção de como eu acho que essa Black Friday foi fraca, sério. Mas ano passado, na Sephora eu comprei o óleo da vela, que por sinal eu perdi a metade quando eu fui pra Gramado, porque abriu dentro da bolsa e eu fiquei chorando, derramado literalmente. E comprei esse de Sebastian Sebastian Dark Oil, super famoso, da Sebastian Professional, que todo mundo elogia. ele tem 95ml, o vidro dele é de plástico, mas é um plástico duro, chique, ele tem essa tampa, ele vem numa caixa, ele é bem rico. Eu paguei 95 reais nele na Sephora, e esse ano o preço mais barato dele foi 118. Olha a diferença, sério, gente. Um dinheiro a mais. E como o vidro tá cheio, até porque tem 95ml, eu uso outras coisas no cabelo, então né, o vidro tá cheio, mas eu tenho usado ele já tem um tempo, e eu vou contar a minha experiência pra vocês. Quando eu vi, né, o pessoal comprou, o pessoal falou, ai, ele é pesado, ele é um óleo muito pesado, ah, ele é um óleo que vai pesar no teu cabelo, ah, ele pesa muito no meu cabelo. Mas assim eu resolvi comprar, né, gente. Tava tipo 95 reais, eu achei que valia o preço, rendia muito, né, 95ml, eu tipo 1 real pra ver. E assim, comprei. Ele tem... Gente, eu nunca tentei abrir ele. O cheiro dele é gostoso, diferente do da Carastase, achei o cheiro dele muito bom. Gostoso. E ele é esse óleo mais denso, ele é mais denso do que o da Carastase. É um bem siliconado mesmo. Nossa, o cheiro dele é muito, muito bom. E sim, ele é um óleo mais pesado. Porém, meu cabelo tá mais ressecado ultimamente, né, se eu tô na luta com o meu cabelo. E assim, eu achei ele melhor do que o Carastase, gente. Assim, meu cabelo funciona muito melhor com ele do que funcionou com o Carastase. Sim, na real. Ju, como assim? Não sei, mas eu amei muito mais. Ele é um óleo que realmente faz diferença nos fios. Eu acho que ele deixa o cabelo mais alinhado. Acho ele um ótimo protetor térmico. Ele realmente diminui o frizz. Quando eu passo ele, deixo meu cabelo secar natural. Meu cabelo seca alinhado, seca bonito. Não fica com as pontas ressecadas. Ele não pesa em nada nos meus fios. Muita gente diz que ele pesa, mas pra mim, graças a Deus, nunca pesou. Deu super certo. Ele é aquele óleo que paguei caro e fez a diferença. Vale toda a tecnologia. Gente, eu amei esse óleo. Sério. Eu achei ele tipo um dos meus preferidos. Da vida, o cheiro é perfeito. Ele é incrível. Gente, tá tendo uma falatória lá embaixo. Não sei. Minha gata tá louca desesperada na janela olhando fofoqueira, gente. Sério. Se a câmera fosse tão bem desfocada, eu vou mostrar pra vocês como melhor que o foqueira. Mas é isso. Vou botar a resenha. Sério. Que óleo maravilhoso. Ele realmente deixa meu cabelo bonito. Eu quando seco natural e passo ele, o cabelo fica alinhado. Fica com menos frizz. Fica macio. Fica gostoso. Fica soltinho. Não pesa em nada. Eu se passar ele durante o dia também. Tipo, o cabelo tá meio ressecado. Precisa, né? A gente precisa passar óleo no cabelo durante o dia, né? Até pra quem tá com o projeto Rapunzel. Quem quer cuidar mesmo o cabelo, né? Cronograma. Eu percebo que ele não pesa. Ele não fica oleoso. O cabelo fica muito gostoso. Fica muito bonito. Sério. É um dos melhores óleos que eu já usei na minha vida. Ele é incrível. Ele é um francês. Ele é um óleo francês. Chiquérrimo. Que valeu cada centavo. E esse sim, quando acabar, eu vou ter que fazer um outro investimento e comprar ele. E eu tô louca pra testar o resto da linha também. Pena que eu não ouvi promoção agora. Mas quando eu tiver um dinheirinho sobrando, né? Quando eu tiver que ter pago todas as minhas dívidas e eu olhar pro meu cartão e falar assim Nossa, finalmente você respirou. Eu vou comprar outro desse. Sério. Eu quero o shampoo e condicionado também. A máscara. Porque eu achei ele tudo e eu já quero tudo. Então, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Clique em gostei. Se inscreva no canal. Compartilhe com as amigas. Eu não sei se ele é liberado, gente. Não sei essa informação. Mas eu procuro e boto no vlog. Mas eu não sei. Eu acho que não é. E é isso. Espero que vocês tenham gostado. Eu sou Juliana Ferreira. Tenho 32 anos e sempre venho aqui compartilhar com vocês as minhas experiências com produtos de beleza, maquiagens, de cabelo. E eu sempre fui super sincera e reais com vocês. E é isso. Um milhão de beijos superados. Eu vou me observar. Eu também prometo. Beijinho, beijinho. Tchau, tchau.